Da casa do Inácio de Loyola, aqui em Abadiânia, foram abertos por volta das 5 horas da manhã. Desde então, várias pessoas de várias partes do mundo começaram a chegar aqui no centro para serem atendidas. Pessoas falando vários idiomas, pessoas de várias partes do Brasil. O movimento está tranquilo, tudo dentro do esperado. E ficam todos na expectativa para que o médium João de Deus apareça para prestar aí o primeiro atendimento depois de que todas essas denúncias começaram. A dona Sandra Mendes, ela vem do Rio Grande do Sul há 32 anos. Ela traz excursões aqui para a casa de Dom Inácio. E a segunda senhora, se ela nunca viu nada de diferente? Nunca vi nada de diferente, nunca ninguém me reclamou nada. Eu estou com a minha filha hoje de 37 anos e ela vem desde os 5 anos da casa. Nunca, uma neta com 18 também. Cansei de trazer várias meninas, várias senhoras. Gente que, se é que, como dizem que o seu João se passa, poderia ter se passado. Ele nunca se passou com nenhuma delas. Eu só tenho a agradecer a essa casa. Desde as 8 horas da manhã, por milhares de seguidores aqui na Casa Religiosa Dom Inácio de Loyola. Assim que ele chegou, às 9h30 da manhã, houve uma grande confusão. Repórteres foram pisoteados, xingados e até cinegrafistas mordidos. Foi uma situação insustentável, uma situação que não dá para explicar como era estar no meio daquela roda. Assim que ele conseguiu chegar onde estava acontecendo a cerimônia religiosa, ele subiu ao altar e disse o seguinte, João não está morto. Irmãos e minhas queridas irmãs, agradeço a Deus por estar aqui e ainda sou João de Deus. Mas quero cumprir a lei brasileira, pois estou na mão da lei brasileira. E o João de Deus ainda está vivo e a paz de Deus que esteja com todos. Muitos seguidores chorando, em lágrimas, dizendo que o amam, que ele é o pai delas. Então ele mais uma vez saiu. Houve uma outra confusão, tão grande quanto a primeira. Ele chegou próximo ao carro e disse que ele é inocente, que vai provar isso na justiça. Entrou no carro e foi embora.